Tem 31, processo 7529.1980.0 e 48.100.915.1994, dígito 11. Pedido de prorrogação de prazo da concessão da OHE Brito, outorgada da empresa Novelles do Brasil Limitada, por meio do decreto 82.871 de 1978, localizada no município de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. Por meio do decreto 82.871 de 1978, foi outorgada à OCAM, atual Novelles, a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de trecho do rio Piranga, localizado no município de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais, o empreendimento denominado OHE Brito para produção de energia elétrica para consumo exclusivo por um prazo de 30 anos. Em 17 de junho de 2008, pela carta número 7, a Novelles solicitou a prorrogação da concessão da OHE Brito. Em 11 de setembro de 2012, foi editada a medida provisória 579, que dispôs sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição. E, diante dos termos da medida provisória, mesmo antes de ser convertida em lei, em 15 de outubro de 2012, a Novelles reiterou seu interesse na prorrogação da concessão da OHE Brito, explorada sobre o regime de autoprodução, e agora, de acordo com as condições fixadas na medida provisória 579-2012, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta nos itens 31 e 32. 31 é o OHE Brito, 32 é o OHE Cachoeira dos Macacos. Em ambos os casos, o que ocorreu aqui foi uma alteração do regime jurídico por força da MP579, convertido na Lei nº 2783. A prorrogação, agora, dos autoprodutores é regida pelo artigo 2º. Então, ou é uma potência abaixo de 50 MW, e a prorrogação é por 30 anos em regime de autoprodução, ou, se for acima disso, para uma usina que não estiver interligada ao SIM, ou, se for acima de 50 MW, a prorrogação pode se dar, mas já em regime de cotas. Aqui, são usinas abaixo de 50 MW. O que precisa aqui é ela percorrer o rito, a instrução da MP579, convertido na Lei nº 2783. Diante do advento da Lei nº 2783, de 2013, resultante da conversão da medida provisória nº 579, de 2012, bem como das circunstâncias de a noveles ter requerido tempestivamente a prorrogação da concessão nos termos da referida lei, do novo normativo, verifica-se que o processo tramitará à luz do novo regime, e tão logo seja disciplinado o pagamento pelo uso do bem público das usinas destinadas à autoprodução. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo nº 7529-1980-00-48100-915-1994, dígito 11, voto por declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação do prazo da concessão da OVE-BRITO, formulada à luz da Lei nº 974-95, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime estabelecido pela Lei nº 12.783. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu por declarar a perda do objeto do pedido de prorrogação no prazo de concessão da OVE-BRITO, formulado à luz da Lei nº 974-95, e determinar a SCG instrua o processo à luz do regime estabelecido pela Lei nº 12.783-2013. Próximo dia.